Agora, eu tenho uma dúvida sobre você. Você falou que teve algumas, deve ter milhares de abduções. E a gente já entrevistou, eu tinha outro podcast, não sei o quê. Eu nunca vi uma pessoa pensar e falar tão rápido quanto você. Alguma coisa foi colocada na sua cabeça para acelerar? Eu tenho certeza. Toca aqui, ó. Tá sentindo? Tá sentindo? Isso é um chip. Eu tenho dois atrás da minha orelha, que são de comunicação. Mas eu tenho um chip no meu cérebro também. Eu nunca vi uma pessoa que tem uma capacidade de pensar e falar mais rápido. Geralmente, eu penso mais rápido do que o entrevistado. De você, acho que eu estou mil anos para trás. Eu tenho pensamento acelerado, eu sou ansiosa. Então, não é grande vantagem isso. Mas esses chips aí, você já chegou a remover algum deles ou não? Não, porque na verdade é assim. Eu sei para que eles foram colocados. Então, seria bobo da minha parte eu tirar. Esse aqui, por exemplo, que está no meu antebraço, é a Xeliana Usas. Quer tocar? É aqui, Alexandre. Posso tocar? Claro, claro. Deixa eu só achar ele aqui, ó. Estou sentindo. Tá, ele é durinho, né? Então, tem raio-x, tudo, ele é metálico. Ele tem um núcleo metálico. Esses implantes são colocados por algumas funções. Eu fiz um trabalho conjunto com o Dr. Roger Layer, cirurgião norte-americano lá da Califórnia, que faleceu. Ele foi o primeiro a retirar chips de pessoas abduzidas. E, pelo patrocínio do Chris Mullins, que também faleceu, eram estudados esses chips no MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E eles descobriram algumas coisas importantes. Ele fez uma classificação. Então, ele tinha chips metálicos, que eram de cobre ou cobre, uma liga metálica com metal que podia ser da terra ou não, geralmente colocados em extremidades. Chips semimetálicos, que eram chips com núcleo de cobre e invólucro de, pode ser tecido vegetal, tecido humano, tecido não conhecido, que ele chamou de semimetálicos, e chips orgânicos, que eram feitos com o tecido do próprio hospedeiro, do próprio humano. E, no meu estudo de abduzido, esses três chips que podem ser colocados tanto no corpo físico, os que eu estudei, quanto no corpo astral, eles têm três funções. Então, o Roger fez pela Constituição e eu fiz pela Função. Você tem chips neutros, que servem para monitoria, geralmente colocados em extremidade mesmo. Monitoria do abduzido, do objeto de estudo, abduzido ou contratado. Você tem chips facilitadores, que eles potencializam capacidades que você já tem. E você tem chips indutores, raramente colocados pela Confederação. Quem coloca chip indutor são os draconianos. É o pessoal do lado errado da força. São os sits dos contra-jedais. E esses chips, eles induzem você a um comportamento que você tem, que é um comportamento ruim, tipo serial killer. Não sabe o que está fazendo, de repente sai matando. Então, morfologicamente, você tem a classificação do Roger Leir, e funcionalmente, você tem a minha classificação. Tem um caso fantástico que o Roger Leir contou, de uma senhora que chegou lá com dor no pé. Como médico, tá? Ele radiografou, tinha um chip. Ele falou, olha, só tem um objetozinho no seu pé. Mas não tem orifício de entrada, não tem cicatriz, não tem nada. É, pois é. O chip não deixa mesmo. Você viu que aqui eu não tenho nada. Nenhum orifício de entrada, nenhuma cicatriz, nem nada. Se eu não te falar que tem, você não sabe que eu estou com esse chip aqui. Aí ele foi lá e tirou o chip e mandou para estudar lá em Massachusetts. Vocês fizeram um chip metálico. Passou um tempo, ela voltou. Doutor, voltou a dor, só que agora está em outro dedo. Fez raio-x, outro chip em outro dedo. Foi lá e tirou de novo. Terceira vez. Doutor, agora está no outro pé. De novo. Mesmo chip, cara, ele foi... Ah, ela voltou pela quarta vez. Doutor, está doendo. Ele falou, vamos tirar. Ela falou, não, doutor. Porque o senhor tira, ele expõe. O senhor tira, ele põe. Deixa aí, me dá um remédio para tirar a dor. Ele tirou vários lá. Tirou três dela. No quarto, ela não quis mais que tirasse. Então, não adianta... Quando você faz parte do projeto, esse chip de metal é neutro. É um chip que está lá só para te monitorar. Entendeu? E tirava, põe. Por quê? Porque ela não saiu do projeto. Quando ela estava na nave, ela falava, ok, pode pôr. Botava para o corpo físico, está doendo. Tira. Então, qual a função desses chips que você tem? Esse aqui, a Cheliana faz um tratamento energético com as pessoas. Ela trabalha com males do perispírito, do corpo astral. Mas, então, você tinha males no corpo espírita. Não, não, não. Isso aqui ela usa para canalizar a energia dela através da minha mão. Esse chip que está aqui é um facilitador. Como eu tenho paranormalidade de cura, ela usa esse chip para ampliar a minha doação de ectoplasma e para ela poder canalizar a energia pelos dedos. Ela vibra a minha mão tão rápido que tem pessoas que falam, a mão some. E não sobe nada, só está vibrando muito rápido. Entendeu? Tá, então é um chip que amplifica, ela te dá um improvement. É um plus. Isso, é um plus. Entendi. Esse do braço. Esse do braço. Que é justamente para você canalizar o poder de cura. Ela só usa a minha mão direita. Exato. Tá. Você tem mais? Atrás da orelha eu tenho dois. Tá. São de comunicação. Quando ele pulsa, ela manda algum tipo de mensagem. Porque o telefone só toca de lá para cá mesmo. Aqui, para eu conseguir falar com ela, tem um código que eu digito no chip, que eu bato no chip de uma certa forma, e aí eu consigo mandar uma mensagem para ela que eu preciso falar com ela. Você é tipo um código morso, uma coisa assim? Tipo um código morso. Você encosta no chip? Isso. Tem um tipo de batida que eu faço, que eu mando para ela uma mensagem que eu preciso falar com ela. E qual é o nome dela que você falou? Xelian. Xel. X-H-E-L-L-Y-N. Xelian. Xelian. E é de que planeta? Ela mora em Pária, um planeta que orbita uma das planetas. Apesar de serem estrelas azuis, eles terem planetas habitados lá. Todos os planetas lá são de regeneração. 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 Mas mais evoluídos que aqui. Muito mais evoluídos. Então, eles ensinam mais do que você. Ah, puxa. Nossa, é fantástico você falar com ela. Você aprende demais. É legal. A gente precisava fazer uma live com ela. Ela se apresenta como para você? É a primeira vez que os ETs apareceram na... Assim, eu esqueci de ET. Eu voltei a lembrar deles quando assisti Contatos Imediatos. Aquilo foi como se tivessem tirado uma cortina dos meus olhos. Muitos anos depois, a gente fazia evangelho do lar, na minha casa, domingo à noite, com meus amigos da Casa do Consolador, porque a tia Sema estava em cadeira de roda, que ela tinha tido um AVC. Então, os meus amigos iam lá para fazer o evangelho com a gente. E nesse evangelho, sempre quem encerrava era o mentor. Ele vinha, falava alguma coisinha e ia embora. Num domingo à noite, nessa época, eu tinha oito cachorros e 33 gatos. A sala estava gelada, os cachorros saíram da sala, ficaram só os gatos. E aí, quando a gente encerrou, veio uma energia gelada, esquisita. Aí um cara falou assim, saudações, estamos prontos para o projeto. Saudações. E assim, a gente ficou olhando para o outro, por um. Tinha dois clarividentes. Falei, o que vocês viram? A gente viu um ser esquisito, com uma cabeça de futebol americano, cinzento, olho grande. Esquisito, magrinho, magrinho. Foi o que eu tinha sentido também. A partir desse dia, começou a ter fenômenos esquisitos na casa do consolador. Começou a queimar lâmpada para caramba. Refrigerador, sabe aquela coisa? E eles vinham e falavam muito rápido. Parecia que tinha mosquito no meu orelhinho. Eu não entendia nada. Eu ficava assim o tempo inteiro. Parece que eu estava louca. Eram eles falando. Até que eles começaram a fazer uma comunicação telepática audível. Muito clara. E aí, eu estava em casa, num sábado à noite. Estava eu, a tia Sema, meus gatos, meus cachorros. Estava tomando banho. Eu tinha feito a minha casa. Era uma casa térrea. Ela adorava jardim de inverno. Então, eu fiz o jardim de inverno. Tinha horta, tinha pomar. Era super gostosa a casa. E a suíte dela abria na porta do meu banheiro. Para eu ficar bem pertinho dela. Estou tomando banho. A minha bigo começa a uivar que nem louca. E quando a minha bigo uivava, algum espírito tinha invadido a minha casa. Eu desliguei o chuveiro. Eu me enrolei numa toalha e fui para o corredor. Já era uma casa de corredor pequenininho, porque eu tenho trauma com o corredor longo. Por causa das abduções que eu sofri quando eu era criança. Quando eu saio no corredor, tem um ser enorme, muito alto. Feminino, cabelo claro, castanho claro até aqui. Com uma trança, com uma roupa de mergulho azul cobalto. Muito bonita. O olho dela era quase um lilás, trovão. Aí ela levantou a mão assim e ela, por telepatia, falou, saudações. Aí eu falei a frase da minha encarnação. Abdução de toalha, não. Ela continuou assim me olhando, tipo, doida mesmo. Ela falou, eu venho trazer uma proposta de trabalho conjunto. Eu falei, o que você quer? Eu trago uma forma nova de cura energética para o seu povo e você divulga por que nós estamos aqui. Falei, nós quem? Ela falou, confederação. Eu falei, ah, legal, né? Eu falei, achei legal esse negócio. Ela falou, mas tem três condições. Primeiro, você não pode comer carne, porque eu preciso que você produza um ectoplasma mais sutil. Eu já não comia quase, eu comia só frango, eventualmente, porque eu trabalhava todo dia na Casa do Consolador. E você não pode comer carne no dia que você trabalha mediunicamente. Falei, ok, sem problema. Segundo, você não pode tomar cola. Eu era viciada. Eu acordava de madrugada para ir tomar. Falei, por que eu não posso tomar cola? Porque esse xarope empana a sua comunicação mediúnica, atrapalha a nuvem de elétrons em torno dos cristais de apatita da sua pneu. Eu falei, meu pai, estou com cristalização de pneu. Estou ferrada, né? Ela falou, não. Ela falou assim, isso atrapalha a sua comunicação mediúnica. Eu falei, se o terceiro, você não pode comer doce, eu estou fora. Não vou aceitar. Ela não se movia, ela ficava assim, ela ficava olhando sério, ela não piscava nem nada. O terceiro é que você fale de nós, aonde te chamarem e a gente concorde. Então, só onde ela concorda que eu dê palestra de ufologia é que eu vou. Se ela não concordar, eu não vou. E nem ela fala. Então, ela concordou com você, está aqui hoje com a gente. Sim, concordou, senão eu não viria. Por isso que eu demoro para responder, porque eu tenho que esperar para ver se eles concordam. Porque existe um projeto, né? Então, e ela falou assim, eu trabalharei apenas com você como canal. Assim como o Kryon trabalha só com um canal e o Bachar só trabalha com um canal e outros só trabalham com um canal. Eu falei, por quê? Porque aqui os espíritos trabalham com vários médios. Ela falou, porque vocês são corruptos. E a nossa missão não pode ser atrapalhada. Então, tá, a decisão dela não é minha. Estou um pouco me lixando, né? Para mim, tanto faz. Isso foi num sábado. Segunda-feira, chego lá na Casa do Consolador, né? Gente, os ETs vão começar a trabalhar conosco. Nossa, foi um horror. Porque as pessoas ficaram com medo. Assustaram. Não, assustou, assustou. Aí um dia, eu falava mesmo, eu recebi essa orientação deles para começar a preparar as pessoas. Gente, apareciam umas esferas azuis no meio do público, dentro da Casa do Consolador mesmo, no meio do auditório. Voavam, você via raios de luz, mas ficou impossível. E aí os trabalhadores começaram a falar, a Mônica está obsediada, a Mônica enlouqueceu, não dá para continuar como presidente da Casa e tal. E os frequentadores começaram a se afastar, né? Aí um trabalhador falou assim para mim, Mônica, fala Hebe, fala que Hebe vai trabalhar conosco. Eu falei, Hebe? Ele falou, é, Entidade Biológica Extraterrestre. Boa noite, pessoal, vamos abrir o trabalho com a graça de Deus. Hebe vai trabalhar conosco. Uma senhora falou, Hebe Camargo, vem aí. Não, não vai rolar. Vamos falar a verdade. É ET mesmo. E a gente começou a ter problema para entregar a cesta básica, porque diminuiu a frequência da casa. Trabalhadores se afastaram. E um deles, que era o que falava mais, que se chamava Akenaton, que não tem nada a ver com o farol do Egito. Nada a ver. O nome dele é Akenaton. Ele é de Sirius, inclusive. Aí ele pegou e falou, ele estava falando e falando. Eu falei, olha, cara, você quer mesmo? Você é o ET mesmo? Me dá uma prova física. Porque eu estou cansada desse negócio. Eu sou cética. Eu quero uma prova física. A companheira se mostrou na sua casa materializada. Eu falei, eu sei, mas eu quero uma prova física. Não aquela só. Eu vi, minha tia viu, minha gata viu, mas eu quero mais uma prova física. Eu entrei na sala do doutor espanhol, que é a corrente médica da gente, eles trabalham com cadastro eletrônico e o computador imprime a jornada de cromoterapia. É ele que manda fazer tal. Estava tudo desligado da tomada, porque a rede elétrica naquela rua é um horror. Estava tudo desligado, estava fora da tomada. Só tinha o papel na impressora que o pessoal sempre deixava. Na hora que eu falei isso, me dá uma prova concreta, a impressora liga e digita três vezes. É matricial a impressora. Saudações, saudações, saudações. Ele falou, é prova suficiente? Eu falei, é prova suficiente. É prova suficiente. Aí eu comecei a falar mais. Eu falei, gente, estou com um problema, porque as pessoas não acreditam, os trabalhadores estão indo embora. No final do mês, vocês vão dizer para as pessoas que vêm pegar a cesta básica aqui que não tem cesta básica porque os ETs chegaram. É simples assim. Ou vocês mostram para todo mundo, ou eu estou fora. Aí ele falou, então diga que nós vamos estar na festa da praia. Todo primeiro sábado de dezembro, a gente ia fazer uma festa de manjar na praia. Não sujava a praia, era só flores que a gente colocava. Era bonitinho, era limpinho, bonitinho, que era da Umbanda. Fomos, e ele falou, diga que nós iremos. Eu não vou falar, porque se vocês não forem, eles vão me internar no Charcot. Aí eu não saio mais. Não vou falar. Só que eu falei para o grupo de evangelho da minha casa. Nós tínhamos um trabalhador, que agora já é desencarnado, o Edson, que comentou assim, sem querer, na cantina. Pronto. Nós nunca tivemos tanta audiência, nunca foi tanta gente para a festa da praia. Geralmente, uns 150 pessoas. Não é mais do que isso. Mais os trabalhadores. Esse dia foram muitas pessoas. Muitas pessoas. Eu falei, não vai rolar. Isso não vai rolar. É muita gente, é muita gente. Cara, teve uma chuva de doer o corpo. Chuva. Violenta. A maioria foi embora. Ficaram 189. Parou de chover. Sete e meia em pontos estávamos abrindo o trabalho. E passavam naves baixas. Não estavam altas. Não estavam nem disfarçando. Passavam. Então, estava todo mundo vendo. À meia-noite, a gente sempre enterrava o trabalho. As Iemanjás vinham, faziam um passe em cada pessoa. E o grupo inteiro recebia um passe coletivo. Grupo de trabalhadores. Quando eu olho para trás, está todo mundo olhando para o céu. Foram 20 minutos, 189 pessoas testemunhando naves, fazendo evoluções do céu para nós. Foi lindo aquilo. Lindo, lindo, lindo. Na segunda-feira, a Xeliana começou a trabalhar com a gente. Quando que foi isso? 2004. Então, vamos lá.